Nesse vídeo a gente vai descobrir o que aconteceria quando a gente colocasse 10 mil villagers contra vários desastres naturais. Complicou. E começou, mano. Já tem 10 mil villagers lá super felizes, né, cara? É verdade. Só que, claro, o vulcão já vai começar a erupção. Tá saindo fogo, velho. Caraca aí. Que maneiro. E os villagers tão correndo, mano. Pelo visto é uma simulação como se os villagers fossem de fato humanos. Que interessante. Que lindo, cara! Mas, de fato, esse pessoal vai tentar correr pra água? Será que vai funcionar? Não, mano. A lava do vulcão é super rápida, cara. Não funcionou, mano. Mas esses foram só alguns dos villagers, mano. Ainda tem mais um monte. Pera, o que eles tão fazendo, velho? Não sei. Parece que eles tão construindo uma base, cara. Como assim, velho? E tem um cara diferente ali que tá mandando eles pra dentro, tá? E eles conseguiram se defender do vulcão com essa base, né? É claro. Tem um cara aqui falando, ó. Tem meio que um village chefe. Olha esse cara aqui que tem cabelo até, mano. Na careca, que nem os outros. E ele escreveu aqui na placa. O aluguel aqui desse bunker significa trabalho. Estou laçado. Nossa, que maneiro, velho. Gostei desse modelo desse cara. E, pelo visto, o pessoal tá obedecendo, né? Eles tão lá trabalhando na mina pra poder pagar pelo aluguel. E, mano, ficou maneiro. E a ideia é muito simples. Ele mandou os villagers pegar essas pedras da própria lava pra construir ainda mais bunkers. Faz até sentido, né? Aham. Tão começando a pegar peixe pra ter comida e sobreviverem, né? Até porque é muita gente, né, mano? Eles não vão sobreviver simplesmente só parados lá no bunker, né? É verdade. E, claro, o apresentador que tá falando é que eles acham que são muito espertos, né, os villagers. Mas, claro, vai ter um segundo desastre natural. E ele vai ser o terremoto, mano. Tá caindo completamente a terra. Já tem os villagers que tão completamente atolados na grama. Outros desesperados que tão caindo, coitados. Eu não quero morrer! Nossa, eles não tão bem, não, velho. O que que tá acontecendo? Nossa, mano. Coitado com os villagers, velho. Mas, ainda assim, eu imagino que nem todos morreram, velho. Muitos ainda devem estar vivos. O chefão tá chamando todo mundo pra fazer o quê? Você não sabe, nem eu. Ah, meu Deus do céu, eu entendi, mano. Eles tão se ajudando pra poder levantar os villagers que caíram no terremoto, velho. Pra tentar salvar eles. E, ó, o chefão do villagers fez eles construírem um barco gigantesco. Porque eu imagino que aí o terremoto não vai afetar, né? Sim, senhor. E com isso eles tão conseguindo fugir da vila. Que maneiro, mano. Mas, claro, gente. Cês sabem qual tipo de desastre natural acontece no meio do mar, né? Não. Eu acho que vai ter uma tsunami vindo aí, velho. Pois é, mano. Caraca, que maneiro essa tsunami, velho. Achei lindo. Eles pularam pra água pra tentar fugir? A tsunami tá chegando, vai pegar o barco. Derrubou o barco e jogou longe. Meu Deus do céu, mano. Com isso, todos os villagers pararam de volta na ilha. Eles não conseguiram fugir. Mas vamos ver se eles vão conseguir sobreviver ainda, né? Não sei. Será? E, meu Deus do céu, mano. Parece que tá todo mundo bravo com o chefão, mano, dos villagers, cara. Com esse cara aqui, velho. Porque ele fez um plano porcaria, né? Acabou sendo atisado pela tsunami. Não vai dar, não. E agora, todos os villagers estão levando ele pra cima do vulcão. E com isso, eles falaram aqui. Nós vamos sacrificar o chefão pra você. Pra você, por favor, nos dá misericórdia. Isso aí, mano. Mas será que ele vai aceitar, mano? Certamente que sim. Coitado, ele vai jogar o cara fora. Jogou ele na lava. Coitado, mano. Que coisa feia. E ele decidiu que vai dar um pouco de piedade pra eles. Mas o que será que os villagers vão fazer com esse tempo um pouco livre, mano? Não sei. Bom, com água pela ilha, acabou que teve um benefício. As árvores começaram a nascer em monte. E com isso, a galera tá aproveitando, né? Óbvio, mano. Eles começaram a montar as próprias vilas deles. E pelo visto, são muito mais evoluídas que as do próprio Minecraft, mano. Que maneira. O cara é bom. Ó, eles construíram uma escola. Que da hora, velho. E pelo visto, eles também estão com outro chefão dos villagers, né? Esse cara aí. Porque o outro se deu mal, né? Vamos ver se esse aí vai sobreviver, rapaz. É um fracassado. E com isso, o pessoal tá começando a aprender na escola. E aqui, é pelo visto, mano. Eles estão começando a fazer experimentos com a resina da árvore, mano. Que eles tinham coletado antes. E conseguiram fazer borracha com isso. Pra que que serve isso? Pelo menos, filho. Meu Deus do céu, mano. Eles estão com uma cidade incrível, velho. Que da hora. Mas pelo visto, acabou o tempo de misericórdia, mano. Que problemão. Vai voltar aos desastres naturais. Começando com o terremoto. E agora, mano. Como eles já estão preparados. E já imaginam os desastres naturais vindo. Olha só, mano. Isso aqui existe de verdade, velho. Eles fizeram meio que esses sinais, assim. Que ficam piscando. Quando os sensores sismam que os sentem que tá tendo um terremoto, velho. E ó. Todo mundo conseguiu fugir. E o terremoto não funcionou. Ó. E eles colocaram uma base de borracha, mano. Em basicamente toda a terra. Que da hora, velho. Até que esses villagers são bem inteligentes, hein, mano. Maneiro, velho. Por isso eles estão todos felizes que sobreviveram ao terremoto, né? É verdade. E até construíram uma prefeitura pra aquele cara, mano. Olha que da hora, velho. Ele tá super feliz lá. Vai ser o prefeito. Parabéns. E aqui a gente nota uma coisa, mano. Esse cara tava o tempo inteiro durante o vídeo. Inclusive durante o bunker, durante tudo. E com isso a gente descobre que, na verdade, ele é o filho daquele chefão que morreu. Que doideira, mano. E pelo visto ele tá administrando melhor a cidade, né? Porque eles se protegeram bem do terremoto. É verdade. Agora, claro que com isso... O carinha roxo aí ficou super bravo, né? E vai querer atacar eles. E vamos ver se isso vai funcionar, mano. Porque os villagers já estão espertos. Vai começar um tornado na cidade. Que tá destruindo absolutamente tudo. E eu não sei se eles estavam preparados pra isso, mano. O tornado tá muito forte, cara. Que da hora, velho. Destruiu a cidade inteira, mano. Que doideira. Mas a pergunta é... Os villagers ficaram feridos, mano? Porque não tá aparecendo nenhum aí, né? O que será que aconteceu com eles? Será que todos eles morreram? Ou não? Melhor! Todos eles sobreviveram porque eles estavam num bunker gigantesco escondidos, mano. Só que, claro. Ele não vai aceitar essa derrota, cara. O carinha roxo aí, o chefão, vai jogar um meteoro neles. Meu Deus do céu. Olha o meteoro gigantesco caindo nos villagers, cara. E vamos ver como é que eles vão reagir. Pera, o quê? Eles têm toda uma rama preparada pra atacar o meteoro? Isso vai funcionar, mano. Eles tão apontando pro meteoro. O meteoro tá chegando. Vai explodir tudo. E é... Meu Deus do céu, mano. Você tá de brincadeira, velho. Eles atiraram no meteoro e o meteoro sumiu, mano. Bem na hora que ele ia chegar. E o villo, eles estão comemorando, claro. Tá chovendo até a hora aí, fi. Tá chovendo o ouro do meteoro que eles destruíram, né? Porque o ouro tem vários minérios, né? E com isso eles ficaram milionários, mano. Eles fizeram bem. Caramba. Meu Deus do céu, mano. Eles evoluíram muito. Olha como é que tá a cidade da vila. Meu Deus do céu, mano. O meteoro realmente foi, assim, pior pra ele do que tudo, né? O pessoal tá todo comemorando. Tá tendo uma festa na piscina. Só que, claro. Agora vai ser a hora do ataque final, mano. Que a gente vai ver se os villagers vão sobreviver. Vai ter uma invasão alienígena aí. Eu acho que isso não é um desastre natural, né? Mas acho que funciona também, vai. E pausa rapidinho. Porque vocês tão sabendo que chegou a nova caneca do Problems pra vocês poderem comprar. Ele é linda, mano. Tem aqui o Problems segurando. Uma escrita aqui da turma do Problems. Também aqui atrás. Tem todos os integrantes. Só falta um zoom aqui, né, coitado? A Melzinho, o Mel e o Stick. Vocês já podem comprar no link abaixo. Agora volta pro vídeo. Como é que os villagers vão revidar, mano? O chefão tá chegando ali. O pessoal tá dando... O quê? Presente pros alienígenas. Hã? E eles fizeram um tratado de paz. Quê? Eles ficaram em paz contra os aliens? Meu Deus do céu, mano. Cara, os aliens, eles vão ficar... Pera. Meu Deus do céu. Em troca do ouro, mano. Eles deram uma super arma pro chefão, velho. E com isso, mano, eles vão se vingar de tudo que o carinha roxo fez pra eles, velho. De todos os desastres naturais. Que da hora, mano. E com isso, ele admite a derrota. Fala que os villagers venceram. Fala que eles não são tão pamonhas assim. Mas... Será que eles vão deixar barato, mano? Será? Pros villagers ficarem felizes, o cara roxo deu ouro infinito pra eles. E agora que eles estão distraídos, todo mundo ficou feliz pela cidade, cara. E eles voltaram a viver uma vida felizes para sempre. Pelo menos eu acho, né? Uma vida normal aí de cidadãos que... É... Tão aparentemente se vingando do chefão deles. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa história maluca. E tchau. Tchau.